Olá, meu nome é Michela, sou do estado de São Paulo e estou em Brisbane há 10 meses. Se você, como eu, um brasileiro que está em Brisbane para aprender inglês, você não pode perder a chance de vir para a In Street Church of Christ às quartas após as 7 da noite e aos domingos após as 10 da manhã. Você vai ter a maravilhosa oportunidade de fazer amigos e aprender inglês e o mais importante, aprender mais sobre Jesus Cristo. See you! Transcrição e Legendas Pedro Negri